Música Bom dia classe, hoje será um pouco diferente Hoje teremos um aluno transferido de Nice Forms Bom, eu quero que vocês o tratem com respeito Mas me falaram que ele não é de assunto nem de amizade, então não arrume confusão Ai, ele deve ser um playboyzinho Opa, desculpa o atraso professor Meu Deus, eu me atrasei no primeiro dia de aula Bom, então seu nome é Yuri Nimashi Isso mesmo professor Por favor, se apresente para todos te conhecerem Tudo bem, se não se sentir confortável, pode se sentar atrás do Liam, aquele que está no fundo Música Fala aí, fundo de garrafa Professor, só uma pergunta Diga Aqui na escola é permitido usar maços, tipo, aquela palavra com S Eu fiquei morrendo de vontade agora Mas que falta de senso e educação, eu não vou nem responder a sua pergunta Ah, mas que pena, eu ia até fazer uma vaquinha pra quem quisesse Ah, inferno pratecão Qual é o seu problema? Ai, você é tão fofo Por que você é tão... Ah, você nem me conhece Qual é a cara? A gente pode se conhecer agora, podemos ser melhores amigos Eu não sei que tipo de amigo faz essas coisas que você faz, não Não, o tipo de amigo que eu sou, ué Olha, se você está pensando em brotheragem, pode desistir Olha, eu só quero ser teu amigo, tá legal? Então tá bom, amigos Agora somos amigos Quero dizer, melhores amigos, né cara? Ei, você nem me conhece Mas já sabemos o nome um do outro Ah, seu cabrito, não é isso que define você me conhecer ou não Eu não sei seu nome, não sei sua idade Não sei nada sobre você, nem você sabe sobre mim Então vamos conhecer um ao outro O que acha? Tá bom, tá bom Ah, eu tenho 19 anos e eu amo videogame Já fui expulsa de duas escolas por causa de brigas E porque eu fiz umas besteiras, sabe? Tenho orgulho de quem sou, mas não recebo ação Amo gatos e coelhinhos Não me diga que você fantasia gatos e coelhinhos Se for isso, diga que eu nunca mais falo com você Que? Sai fora, eu não gosto disso não, ó Bom, pelo menos animal não É, outra coisa sobre mim é que Eu não sou de ser muito brincalhão Mas aí, conta mais sobre tu Aposto que é super pegador e coisa do tipo, sabe? É, eu tenho 18 anos Sou assumido e tenho orgulho do que eu sou, lógico Eu amo gatinhos e os dinhos Recebo sim a ação, mas nunca peguei ninguém Sou igual aquela música, eu fico fraquinha, sabe? Bom, acho que é isso, não passa de uma opção, né? Bom, eu amo estudar e escutar música Já ganhei campeonatos de biologia e coisa do tipo Eu tô bom em matemática, mas no resto não Eu aposto que você é pegador também Ah, nesse momento eu dei uma pausa Agora que eu sei que é proibido Então eu tenho muito medo de ser expulso de novo Bom, se tivesse permissão, aí nós veríamos, né? Mas somos amigos agora e não tem nenhuma possibilidade Vem cá, você tem algum amigo, primo, irmão que esteja solteiro? Não, meu primo está casado e eu só tenho tu Pera aí, você não tinha amigos? Nem sempre, eu sou muito anticancial Pois agora você tem o seu melhor amigo Eu ainda não acredito que ninguém quis ser amigo de alguém tão fofo como você Eu queria guardar você em uma caixinha de tão fofinho Não tinha nas galáxias, eu vou te deixar, tá bom? Que grudento Já pode largar de mim já Nossa, você não é nada carinhoso com seu amigo Você é um tampinha muito jato e se sobrou sua cabeça Tampinha teu golcheva, barbudo chato Que fofo, tentando alcançar minha teta Você quer um banquinho? Preste atenção, seu forte caído Você vai ver agora Isso me deu a vontade até de ter um beijo agora Você se safadeça só porque é meu amigo Ah, seriously? Ele salvou o número dele no meu celular Tânia, tem nem nada pra fazer agora Sabia que você iria me ligar Olha, eu só te liguei pra saber se tu pode vir aqui em casa pra nós assistir uns filmes, sabe? Eu tô no tédio e tô sozinho, então podia saber, né? Eu posso dormir hoje aí? Que assim, do nada? Por favor, meu pai, é muito chato Eu não quero ficar aqui essa noite Ih, minha madrasta, claro Tá bom, eu entendo Só porque você é meu amigo, sabe? Eu moro na rua Fale de espalhar esportes de Miraculous Plays E o portão é marrom Na verdade, vim por trás Porque eu não quero que minha tia acorde Tá legal, tampinha Que estranho Nada parecia bem Ele tá coxinchando Ufa, eu achei que eu ia cair Ai, eu tosse o pé tentando subir a janela Essa foi a pior ideia do mundo Olha, tinha uma escada lá embaixo Por que não usou? Ué, escada? Aqui o Jurelinho jogou na tua cara A escada tava na tua cara, cara Desculpa, eu não vi Tá, você não tem culpa de ser lerdo Ai, aliás, você tá bem estranho, cara O que aconteceu? Problemas familiares bem tensos, cara Por isso eu pedi pra dormir aqui Olha, você tem a mim, cara Obrigado Mas e aí? Bora jogar e aprender alguma coisa? Acho que eu coloquei muito no canto Se controla, cara Ai, meu Deus Que por que não quebrou o notebook? Ai, pelo menos agora dá pra assistir o filme de novo Que bom, né? Boa tarde, grandalhão Você tá bem animadinho hoje, né? Olha, estamos de preto Igualzinho Ai, preto é mais social Tá querendo deixar os caras apaixonados Ah, qual é? Tira esse olhar O que você tá fazendo? Eu tô sorrindo Você chama isso de sorrir? Olha, eu vou te ensinar a sorrir Olha só, dá um sorriso normal Hum Ele tá perfeito É que hoje eu não tô no bom dia Se quiser eu posso te abraçar O cheiro dele é tão bom Eu não posso perder o controle Você é meu melhor amigo de todos Olha, me desculpe por isso Ué, pelo que? Me perdoa Olha, eu já disse que eu não tô pra ficar com isso E nem, sabe? Será que... Me desculpa, não vai se repetir Tá, tá Só não repete mesmo Olha, somos só amigos Nada de amizade colorida Nem nada do tipo E eu não disse que queria amizade colorida com você Eu beijei seu pescoço por brincadeira Mas não foi Ai, desse jeito eu tenho certeza que você precisa de um namorado Tá achando que eu sou que nem ônibus público Que pode andar na hora que quiser? Ou tu se desencalha ou tu para de fogo Olha, eu tô sem paciência Então eu vou pra sala que a aula já vai começar E eu, hein? Pronto, tá satisfeito Agora eu quero minha grana Na verdade Você não precisa pagar ele não Ele só tá mesmo aí brincando E depois vai fazer isso com outras pessoas Ai, eu sou um besta mesmo Ai, meu Deus Você é um playboy mesmo Sério que você vende esse tipo de coisa? Eu tenho é dó Ai, você vai me dizer que nunca deu uns pegas Não, não Eu já te disse E você sabe muito bem Nem beijar eu sei Se quiser eu te ensino Certeza que você não vai se arrepender Que? Sai fora, cara Dois me livre Vai saber o que aconteceu aí, ó Ai, porra Sei por acaso Eu tava vendo alguma coisa Mas mudando de assunto, né? Eu posso ficar um tempo na sua casa Meu pai vai viajar E só volto daqui dois dias E eu não gosto de ficar sozinho Tá, tá bom Mas nada de trazer pessoas pra minha casa Minha casa não é esse tipo de lugar, não Olha, por que a gente não arruma um namorado pra você? Cara, sério Você precisa desencalhar Cara, sai fora Se você inventou uma coisa dessas Eu corto essa sua barba Não, por favor Tudo menos minha barbinha Acho bom Olha, aqui tá uma brincadeira Faz isso aqui Pra que, criatura? Só repete o que eu falei É o quê? Yuri! Para de raiva, pô Eu, hein? Yuri! Seja lá quem for seu namorado Ele vai adorar essa cara Digamos Ela é muito suspeita Eu já sei Você teve sorte que não foi além disso Senão você ia sofrer as consequências Brincadeira chata Você sabe Leva na brincadeira, cara Por isso que você não pega ninguém Quer saber? Ah, eu vou conseguir Ah, eu duvido Oi, Caio Olha, desculpa por isso, tá? Ah Ah, eu sabia que ele ia conseguir Eu sabia que ele não gosta de mim Ai, cara Isso dó demais Ver ele beijando o outro Porque Eu tô chorando Eu desconfiei dele Pera Ele tá chorando O que houve? O que houve? Eu não consigo O que houve? Por que você tá com essa cara? Não foi nada Não foi nada Eu só tô feliz que você conseguiu Ele não pode ser E não fica assim O que tá acontecendo? Não chora Aliás, eu não tô namorando Só dê um beijo Não é nada relevante Mas mesmo assim Você conseguiu Fica Pera Ele tá triste Porque eu ia namorar outro Ai, ele não sabe demonstrar os sentimentos E ainda se reclama Olha Não precisa se preocupar Vai com ele lá Ele tá igual um besta te esperando Não, não Não quero que ele te conheça É claro Tadinho Olha Me desculpa pelo beijo Eu meio que Foi por causa de um desafio E tudo porque esse cabeçudo me desafiou E também Ele ficou chorando Que nem um bebê Porque é coxa de mim Não passou na hora Olha Foi um engano Tá, Caio Eu sei que a gente Não é muito amigo Mas Cê sabe E esse Zé aqui Não sabe esconder muitos sentimentos Cara Cê é muito louco Você não percebeu Que ele ia saber Ah, foi mal Aí Eu tenho que ir pra minha aula de geografia Ah, cara Por que tu me falasse antes? Ah Eu nunca gostei da amizade colorida E nem daquela outra coisa Mas Eu gostaria de um namoro E eu também gosto de você Mas não sabia Que você sentia dessa forma Daqui a ver Eu realmente gostaria Não sei caro sehen Mas eu também vou você E aí E aí